Vamos falar também. Deus bem, Deus poderoso, nós te glorificamos por esta manhã, por este episódio, Deus, onde o Senhor mais uma vez tem um projeto a tratar nas nossas vidas, e a nos esclarecer, a Deus, a nos edificar, e a nos malar novamente, nos repetir, porque o Senhor trabalha de muitas maneiras para a nossa edificação. Eis a nossa gratidão nesta manhã, ó Deus, em que os nossos passos foram dirigidos aos Teus hábitos, e nós queremos dia a dia conhecer o valor da Palavra que diz vale mais um dia nos Teus hábitos que em outras partes mil. Por isso, Senhor, neste momento, repreende todos os principados e potestades, todas as órgãos e infernais da maldade que habitam sobre a terra, que habitam nas regiões celestes, e que todo o projeto do mal seja envergonhado, e que a Tua casa, ó Deus, e os Teus planos sejam aqui mais uma vez engrandecidos. Nós Te pedimos assim, que Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Na página 43, nós vimos, em estudos passados, sobre a questão de morte, que tem o significado de separação. na sequência nós temos o enviar de Cristo. O enviar de Cristo. na continuidade dos nossos estudos sobre esclarecimento. E logo de imediato, você se depara com aquilo que nós temos repetido muito nos últimos dias, que é João 20, 21, que diz, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A igreja é isso. A igreja é tipo aquela passagem em que Pedro chega diante daquele homem que está lá na porta do Formosa, lá, aleijado, e o homem pede esmola e o Pedro diz assim, olha para nós, quando está entrando Pedro e João. Olha para nós. E diz que o homem olhou para eles. E ele diz, se eu não tenho prata, eu não tenho louco, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e abra. Isso não era a atitude que só Jesus fazia? A autoridade que só Jesus tinha? Mas nós vemos essa autoridade transferida na vida de Pedro. A autoridade transferida na vida de Pedro é tanta que depois a sombra dele vai operar em lá. Nós vemos Paulo que impunha as mãos e as coisas aconteciam. Nós vemos um determinado episódio onde até se percebeu que os aventais de Paulo faziam sinais prodígios e maravilhas. Então, o que nós vimos na vida de Cristo, nós vemos na vida dos discípulos de Cristo. Mas isso não é lógico. Isso é bem lógico. Jesus falou, há um servo cabeceiro igual ao seu Senhor. Olha aqui, Jesus não disse nem há um servo cabeceiro semelhante ao seu Senhor. O mais impactante é que a palavra diz há um servo cabeceiro igual ao seu Senhor. Ou seja, vocês têm que ser iguaizinhos a mim. Com o que eu concordei, vocês concordam. Com o que eu discordei, vocês discordam. O que eu não fiz, vocês não fazem. Mas o que eu fiz, vocês fazem. o enviar de Cristo. Agora, esse estudo, eu o tenho há muitos anos. Muitos anos. E ele agora posta nessa postila. Não sei quantos que pegam essa postila. Essa postila está espalhada no mundo inteiro. Essa postilazinha aqui, ela está no mundo inteiro. nos Estados Unidos, Getália, África, Japão, aqui no Brasil, no Espão, Colômbia, Peru, outros lugares que eu já esqueci. Então, eu não sei se as pessoas realmente entendem o conteúdo aqui. É que Jesus diz exatamente como o Pai me enviou e eu envie vocês. Aí tem aí, por exemplo, nas sequências dos estudos, a comissão dos 70, em que Jesus disse assim, pegou os seus discípulos, os enviou de dois em dois e disse assim, olha, entra pela cidade, cura o inferno, expulsa o demônio, de graça recebeste, de graça dare. Mas isso não foi exatamente o que ele fez. Foi exatamente o que ele fez. Então, eu me considero se eu ando na palavra de Jesus, quem olha para mim tem que me ver igual a Jesus. Aí você vai dizer assim, mas pastor, tem pessoas que olham para você e dizem que você é um lixo. Sim, vai chamar o Jesus de lixo também. Isso aí é uma endemoniada. Isso aí é um líder de meretrizes e de vagabundos. Não foi o que disseram de Jesus? Então, eu estou sendo igual a Jesus até quando falam alguma coisa negativa ao meu respeito. Desde que eu esteja andando na palavra. Eu vou dizer uma coisa. A queda da igreja se dá exatamente quando o crente não se vê como Jesus. porque se ele não é como Jesus, ele não é igreja porque a igreja é o reflexo de Jesus. A igreja é a glória de Deus na terra. Entende? A igreja é o brilho de Deus na terra. Jesus disse assim, eu vou para o pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. O que Jesus fez para que nós não ficássemos desampanados? Ele disse que teremos muitos irmãos mesmo se perdêssemos pai, mãe. E se nós não vemos esse retrato exatamente na igreja? Na igreja todos nós nos chamamos irmãos, salvos. A parábola do joio do trigo, claro, mas tem trigo. Tem trigo junto e tem joio junto. Isso aí nós sabemos. Mas existe uma filosofia do evangelho pela pessoa do Senhor Jesus que toma cumprimento na igreja, na edificação da igreja. Então, eu afirmo, a queda da igreja se deu por não entender que como o pai me enviou, eu vos envio a voz exatamente da mesma maneira. se eu cresço na graça e no conhecimento, crescer em graça e conhecimento, me faz ser igual a Jesus Cristo. E eu disse ousadamente igual. Em tudo que você imaginar, Jesus falou assim, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dor e torna a tomar. Opa, como o pai me enviou, eu digo, ninguém tira a minha vida, eu sou o crente mais folgado, mais abusado, diante de polícia, diante de revolver, diante de vagabundo, traficante, diante da morte, do perigo, do diabo, eu sou o cara mais abusado. Eu acredito nessa palavra de Jesus. Eu não faço do meu Senhor um mentiroso. se ele disse como o pai me enviou, eu vos envia a voz, acabou, isso basta para mim, eu vou andar nisso. Aí, os propósitos de Deus vão se cumprir. Quando eu receber uma notícia das autoridades, olha, fulano está doido, que nem veio o recado aí, diz lá o pastor, para parar, tem promotor, tem jurista, tem delegado, está todo mundo querendo ferrar ele. Aí eu vou dizer assim, ah, como o pai me enviou, diz para eles lá, me convém andar hoje, amanhã, no terceiro dia, eu sou consumado. Isto é andar nos passos de Jesus. Vão te matar, ha, 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 ainda não é chegada a minha hora. Vão te prender, estou nem aí, cara. Mas a minha missão, eu vou cumprir. Vou meter o dedo na cara de delegado, de juiz, de promotor, e de quem aparecer no meu caminho. Vocês esperem só o livro, O Julgamento, Sistema Jurídico em Colapso. A gente vai deixar esse livro até cair da mão no meio da leitura. Não tem mais, hoje eu recebi uma notícia, vai em frente, está sendo criado o site O Fim do Judiciário. Vai em frente, é com a gente mesmo. porque nós já estamos anunciando o que vai ser implantado brevemente neste século do milênio. No milênio, não vai existir fórum, não vai existir juiz, juiz, ou ele pede uma vassoura, ele vai barrer a rua, ou ele faz qualquer coisa, porque julgar, ele não vai julgar. O Mestre Jesus estará reinando com seu trono em Jerusalém, e eu vou com ele para reinar sobre toda a terra. Por mil anos, como ele diz, comprados com sangue e feitos sacerdotes do Altíssimo para reinar mil anos. Então, a queda da igreja é isso aqui, meu irmão. Não entendem isso? Jesus é chamado de o primogênito dos mortos, não é isso? Jesus não é chamado o unigênito dos mortos. Unigênito, ele seria único. Jesus é chamado de o primogênito dos mortos. Significa ser o primeiro de uma quantidade que não se dá para calcular. Quem são os outros? Somos nós, a igreja. Nós e Cristo somos um. Ele não falou naquele dia vós entendereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Aí ele vai continuando também e diz, e naquele dia vocês entenderam que eu estou em vós e vós estáis em mim. Cada dia que passa eu fico mais abusado, mais folgado e mais desafiando a quem quer que apareça no meu caminho. Porque eu creio, eu não chamo Jesus de mentiroso. se ele disse que como o Pai me enviou, ele me envia, não inventaram a arma capaz de me matar. Não inventaram prisões capazes de me deter. Não tem grades que me seguram. Agora, tem um detalhe, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Diante de quem Jesus se calou? De ninguém? Se eu sou enviado como Jesus, então eu não me calo diante de ninguém. Aí sim, o plano, o propósito se cumpre. Se eu sou um covarde, opa, eu não estou sendo enviado, eu não estou credibilizando Jesus. Eu não estou sendo enviado como o Pai o enviou, porque Jesus não se calou diante de ninguém. Quando ele se calou, foi porque simplesmente ele que ignorou, se calou diante de Pilatos, se calou diante de Herodes, falou na hora que ele quis falar, opa, assim também é comigo, a hora que eu não quiser falar, eu não falo e ninguém abre minha boca. Ou seja, ninguém é autoridade sobre mim a não ser Cristo, assim como Cristo provou que ninguém era autoridade sobre ele a não ser o Pai. Olha o que dizem a teu respeito. Olha aí, todo mundo te condenando, tu não sabes que eu tenho poder para te soltar ou te mandar crucificar? Aí Jesus alertou, ei, ei, tem não, nenhum poder te deveria se doar como te fosse concedido. Aí, responde, o que você diz? Jesus está lá no jeito, quietinho, porque ele não tem que dar resposta a ninguém, ele fala na hora que ele quer, ele dá resposta a quem ele quiser, assim somos nós. Amanhã, depois, poderemos ser levados diante dos tribunais e seremos, digo eu, seremos. E simplesmente, se é plano de Deus, se Deus já soprou do nosso ouvido, nós seguiremos o nosso corredor como ovelha muda ao matador. Mas não temos que dar satisfação a ninguém. Apenas temos que dizer, para nós mesmo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, o enviar de Cristo é o esclarecimento que nós trazemos nessa postil para que as pessoas despertem. Claro, irmão, que eu não espero que tanta gente desperte, eu espero que uma minoria desperte. A voz da restauração hoje em nosso ministério está nos quatro cantos da terra de uma maneira gloriosa. Eu recebo e-mails que eu não trago para cá, para ler no meu púlpito, senão vai ter gente que vai achar que eu estou querendo até me exaltar. Tem pessoas lá do outro lado do Atlântico, do outro lado do Pacífico, que dizem coisas que eu choro na frente do computador. Parece que quase que eu sou o Deus delas. Eu não sou o Deus delas, mas elas encontraram o Deus através de mim. Assim como nós encontramos o Pai através de Cristo Jesus, porque Ele diz como o Pai me enviou, eu os envio a vós. Então eu recebo. Claro, recebo aqueles e-mails também que são maravilhos. Assim como Jesus recebeu palavras boas, bem-aventurado os peitos que te amamentaram. Não foi? Uma palavra de exaltação a Jesus. Né? Bem-aventurado aquela que teve contato contigo, que foi importante na sua vida de alguma maneira. Jesus, mas outros já disseram assim, isso aí é um endemoniado. Então, o enviar de Cristo é algo que você tem que compreender. Porém, ah, então quer dizer, pastor, que eu creio em Jesus, eu estou na igreja, eu ando de Bíblia na mão, então quer dizer que meu caminho está traçado. Tá, está bem traçado do inferno, né? Está bem traçado para o inferno seu caminho. Seu caminho não é traçado por estar na igreja, não é traçado por ter Bíblia na mão, porque Jesus se chama o verbo. Ele se chama a palavra, verbo é uma palavra em ação. Você é igual a Cristo? Aí eu vou dizer assim, tá, se Jesus é o verbo e a palavra em ação, qual tem sido a sua ação? O que nós temos feito? Coisas nós sabemos que temos que fazer. E Jesus diz, a escritura diz, o meu povo está sendo destruído por falta de? Então nós sabemos que algumas coisas básicas nós temos que fazer. orar, estudar, a oração e o estudo vai nos trazer uma capacitação. Amém? Todo mundo que estuda vai ser capacitado a alguma coisa. Nós não basta somente o estudar, tem que ter a oração, porque o nosso estudar não é o bastante. A Bíblia não é um livro que somente você estuda e aprende. Não. Mas não é ponto final. A Bíblia é um livro que você estuda ora e recebe a revelação. A Bíblia não é um livro ai Jesus bababá e acabou a história. Não. Jesus falou por parábolas. Isso significa que requer um entendimento, que requer uma compreensão. E quantas coisas maravilhosas nós já temos visto? Parábola das 10 vezes fala os detalhes do arrebatamento. Depois de que? Para mim, por exemplo, depois de 20 anos de estudo e oração. Então, orar, estudar vai trazer a capacitação. Quando vem a capacitação, aí Jesus diz assim, como o Pai me enviou com conhecimento, com intimidade da oração e a capacitação que só Deus pode dar, quando Deus me vê capacitado dentro dos tratados, das maneiras de tratar, etc, aí vem o enviar de Cristo. então, Jesus simplesmente não não está enviando qualquer um. Ele está enviando quem está capacitado. O enviado em Cristo requer um preparo. Já pensou uma pessoa chegar na igreja por seis meses e dizer assim, está aqui escrito por todo mundo pregar o evangelho? eu vou também vou fundar uma igreja. Meus péssimos. Meus péssimos da missa de sétimo dia. Então, o enviar de Cristo não é como muita gente está fazendo por aí, né? Não, irmão, eu sou capaz, eu já fiz três seminários, eu já fiz um monte de curso bíblico, eu já sou preparado. E quem foi que disse que curso bíblico, seminário, prepara alguém? Aonde surgiu essa regra na Escritura? A Escritura não mostra essa regra. A revelação não está vinculada a um seminário. E quando não tinha seminário, então não tinha servo de Deus? Nós vemos a história aí com pessoas tão influentes, Martinho Lutero, que seminário Martinho Lutero frequentou? John Hus, qual seminário que ele frequentou? E pessoas que a história mostra, Whitefield e tantos outros personagens chamados Heróis da Fé, bivalistas, que na época, na cidade onde eles moravam, nem se vendia a Bíblia. mandava-se uma carta e não sei o que, um dinheiro, não sei para onde, para chegar a uma Bíblia tinha que se esperar dois anos. Que dirá seminário. E esses homens de posse da Bíblia foram instrumentos poderosos na mão de Deus. Por quê? no nosso meio não é sempre escola que vai trazer resultado, mas é a intimidade na oração, o estudar, a escritura, né, e vem a capacitação. Quando vem a capacitação, aí Jesus disse assim, novo, para que ele ele está pronto, eu vou enviá-lo. Este enviar aqui, é aqui que acontece, irmão, tantas coisas. É aqui que vai chegar, você vai chegar à conclusão, ou todos à sua volta, ou o próprio Deus, vai chegar à conclusão se realmente pode contar contigo ou não. Se realmente a sua caminhada foi real ou se foi fictícia, foi uma fachada. Porque as pessoas desenvolvem a mentalidade de que Deus vai lhes enviar conforme o que elas pensam. e às vezes Deus as envia de uma maneira diferente daquilo que elas pensavam. Por exemplo, o que que se vê hoje dos obreiros dos seminários, os adestrados dentro desses antros de prostituição mundial, graça, universal? Como que essa gente se comporta hoje? Opa, eu estou aqui para servir Jesus. Então, daqui a pouco, eu vou ser consagrado a um obreiro, a um diácono, eu vou ser consagrado a um pastor e eu vou ter um ótimo salário de cinco mil reais. Então, ele está esperando um Cristo moldado dentro dos conceitos da expectativa dele. Aí vem Jesus e diz assim, não é realmente, você está capacitado. Vai para tal lugar, ou então, começa a pregar isso, isso e isso. Mas assim, não, isso não é Deus, não. Eu sempre esperei a voz de Deus para me mandar pregar paz e amor. Eu adoro o coraçãozinho. Então, o enviar de Cristo, aquele momento exato, aí é que nós mostramos quem realmente teve uma vida de conversão real ou quem viveu uma fachada. Porque a grande maioria das pessoas não servem a Cristo. Servem, sim, os seus próprios conceitos e ideologias. Enquanto está ali dentro da igreja, a igreja proporciona tudo aquilo, recursos, salário, mordomia. Porque a igreja proporciona mordomia. Imagina aí uma igreja de 500 membros, tantas pessoas contribuindo. Se 500 membros cada um contribuir com 50 reais, amém? Dá o quê? 15 mil? Então, meu irmão, veja bem. Igreja, muita gente pensa que está servindo a Deus. Ah, sim. Inclusive, eu conheci esses dias onde eu fui entregar 10 livros no centro da cidade e conheci uma pessoa que dizia assim, poxa, a obra está uma bênção. A igreja está cheia. Epa! Quem foi o louco, o desgraçado que vinculou a bênção de Deus à multidão? Se o Deus que nós servimos é um Deus pessoal. Quem foi que vinculou dessa maneira? o exército de Gideão 32 mil é muita gente. Aí Deus escolhe 300 gatinhos pingados. A obra de Deus é feita com multidão ou é feita com gente selecionada? Bem-vindo à geração Jesus Cristo, um centro de seleção violento que não existe outro igual na terra. E é por isso que às vezes eu preto e parece que estou botando você para fora. E se quer ir, olha o tamanho da porta aí. Porque aqui é o centro de seleção. Não tem que passar a mão na cabeça nem tem que contar piada. Amém? Eu não uso o nariz vermelho. então Deus está o tempo todo na era da igreja que termina este século a igreja vai acabar este século. No século 21 a igreja será extinta. Extinta não extinta porque alguém vai aniquilar a igreja. A igreja será arrebatada neste século 21. Ao longo da história Deus vem fazendo seleções. Desde lá do Antigo Testamento isso já é mostrado. A nação de Israel tinha uma multidão. Deus contou com essa multidão? Não, eles são chamados de quê? Prevaricadores. Por quê? Porque não aceitaram o enviar de Cristo. As propostas de Deus. Deus diz assim Criei filhos e os exalcei. Os exaltei. Mas eles prevaricaram contra mim e me deram as costas. O boi conhece o seu dono e o jumento a sua manjedoura. Mas Israel não sabe nada. O meu povo não tem entendimento. Então, Deus nos chamou como Deus. A Escritura ao Salmo diz assim Não sabeis vós que sois deuses? aí Jesus quando está dando uma bronca nos judeus do Novo Testamento ele disse assim Olha, está vendo aí? Deus se referiu a deuses aqueles que receberam a sua palavra. Ou seja, cadê a arma para me matar? Cadê o delegado para me calar? Eu não fui confeccionado por faculdade. Eu não prestei concurso público. eu não sirvo ao governo da terra. Eu sou sacerdote do Altíssimo. Você é também? Como o Pai te enviou? Como o Pai enviou Jesus te enviou também? Não, meu irmão. Não se intimide. Não se calhe. Agora, para não se intimidar e não se calar você tem que estar aqui, ó. Ah, se tem. no clamor e no estúdio. Eu fiquei impressionado quando fomos presos no dia 19 de junho, dia do pastor perseguido. A mídia ficou doida. Ele criou o dia do pastor perseguido. Eu já gravei um vídeo e falei assim, criei mesmo, e daí? Crio o que eu bem quiser, o que eu bem entender não tenho satisfação a dar ninguém. Eu sou folgado. Sou abusado. Ah, eu sou e como sou. Então, no dia 19 de junho quando fomos presos, 2009, houve algo impressionante. Quando o delegado entrou, e isso nós vamos criar um filme e cada cena detalhadamente vai tomar parte nesse cenário. Apenas para provocar, né? Esse é o meu chamado. Provocar. E o delegado, eu estou ali quietinho com a minha bíblia na mão, me espetou com muito carinho, muito respeito. A esposa dele é da Nova Vida, coisa e tal. Ele me tratando com muito respeito. Me levou, levou a mim, o irmão Afonso para ficarmos quietos, sair do tubul. Aí estou ali, folhendo a minha bíblia, meio fora de mim com o impacto de tanta coisa que está acontecendo. Aí vem o delegado e põe a mão na mesa. Eu sou delegado, eu sou espírito. E fui eu que armei para você. Quantos diriam, não, mas o senhor, tá, tá. Eu olhei assim para ele, tirei os olhos da bíblia, botei para ele, falei assim, problema teu. Quando ele me ouviu falar problema teu, os olhos do homem quase que pula da cara. Aí ele começou, ele começou e eu comecei. Ele aumentava a voz e eu aumentava. Ele botava o dedo na minha cara e botava na dele. Por acaso, eu devo alguma coisa a delegado? Eu prestei concurso público? Fui eu que inventei o judiciário? Quem inventou que se curve a ele? Eu não tenho que me curvar a constituição nenhuma, eu me curvo a bíblia. Jesus se curvou as leis dos judeus? Não se curvou. Jesus falou o seguinte, vós transgredis a palavra e negais a Deus, porque em sinais preceitos de homens. Eu não estou aqui para seguir preceito de homem. lei feita no Congresso Nacional é preceito de homem, porque eu nunca vi o Espírito Santo lá dentro. Eu sigo o Bíblia. É a Bíblia que diz amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É a Bíblia que diz não matarás. É a Bíblia que diz que aquele que comete o pecado é digno de juízo. Eu sigo a Bíblia, eu não sigo a Constituição. porque como o Pai me enviou, eu vos envio a morte e eu não vejo Jesus se curvar a nenhuma lei a não ser a sua própria. Muita gente diz assim para mim nos e-mails abençoados. Mas, pastor, Jesus, a Bíblia diz que ele é um homem nascido sob a lei e foi sujeito a lei. Sim, infeliz, mas ele é nascido sob a lei que ele mesmo deu no monte Sinai e ele foi sujeito a lei que ele deu no monte Sinai. Mas o camarada nem sabe que quem deu a lei no monte Sinai foi o próprio Cristo. Ele nem sabe que quem falou com Moisés foi o próprio Jesus. Ele nem sabe de nada disso. Ele não sabe que quem apareceu para Gideão foi Jesus. Quem apareceu para Josué foi Jesus. Quem apareceu para Manoé, Manoá, Pai de Sansão, foi Jesus. Ele não entende nem isso. Ele quer discutir outras coisas. Ele não sabe que quem criou o mundo foi Jesus. E olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 1. Não, quem criou o mundo foi o Deus Pai. Foi nada. Foi o Deus Filho. Porque ele é chamado Verbo, Palavra em Ação. Ele é o Executor de Deus. Então, você é enviado exatamente como Jesus. Antes de você se calar para alguém, para e pensa, Jesus se calaria? Antes de você engolir uma palavra, para e pensa, Jesus engoliria? Antes de você compactuar com alguma coisa, para e pensa, Jesus compactuaria? O que você acha hoje que se Jesus estivesse pregando numa igreja? Ele receberia de braços abertos um político? Ele receberia de braços abertos um juiz? Mandaria sentar atrás do público porque o cara fez uma faculdade e tem um término agravado? Você acha que Jesus hoje receberia um desses deputados aí, tudo envolvido no escândalo das ambulâncias, na máfia, não sei de quê, pedofilias e outras coisas a mais? Mas Jesus dizia, não, esse político aqui, esse aqui é honesto, pode me entrar, seja bem-vindo. Eu estou contigo e tu está comigo. Se você não imagina Jesus Cristo fazendo, não faça, porque como o Pai o enviou, Ele te envia. Agora, o que nós vemos hoje? Uma raça de assembleianos desgraçados vendendo o rebanho de Cristo, leiloando o povo de Deus. Onde, que botou na linha amarela o rechu dos ventos, já pregou para todos os pastores da assembleia em um evento especial, em que eu li os jornais. Essa ninguém me contou. Eu li o jornal. Eu lá estava, conde, em companhia limitada, pregando para todos os pastores das assembleias de Deus. O Cristo deles se chama o Diabo, o Satanás. O meu não compartilhou com políticos. Então, meu irmão, você tem que caminhar, pesquisar, estudar, porque muitas coisas na Bíblia você não vai entender na leitura. Você vai entender na oração. Muitas coisas na Bíblia você não vai entender na leitura. Você vai entender na oração. E hoje tem muita gente seguindo Bíblia literalmente. Se a Bíblia fosse um livro literal, qualquer palhaço ou qualquer juiz ou qualquer delegado ou qualquer mande santo ou qualquer babalorixá ou qualquer promotor estúpido leria e entenderia que seria apto na escritura. Mas ao contrário, Isaías 44, 3, diz que derramarei água, que é a palavra, sobre o sedento. Eles não são sedentos da verdade. Aquele que é sedento da verdade, esse recebe a água para saciar a sua sede. Então, tem coisas na Bíblia que você não entende na leitura. você vai entender na oração. Mais uma passagemzinha que tem aí. Lá diz Isaías 61, de Marcos capítulo 16, né? Esse texto de Marcos capítulo 16, tem aquelas controvérsias que nós já vimos tantas vezes. Ah, o texto é uma interpolação, não faz parte do original. Tudo bem, mas acontece que mesmo que Marcos 16 seja uma interpolação, não fazendo parte dos originais, não causa nenhum problema. Por quê? Porque o conteúdo de Marcos 16, ainda que Marcos 16 não fosse um texto real, o conteúdo dele se vê em outras passagens bíblicas. Então, mesmo que não existisse na Bíblia Marcos 16, os conceitos que estão em Marcos 16 são encontrados abundantemente em todas as partes da Escritura. Quando Jesus nos dá autoridade, por exemplo, Lucas 10, 19, excluiu do poder para pisar serpentes com o canto da força do diabo, nada nos causará dando algum. Esse é um conceito que está aqui dentro de Marcos 16, mas também está em Lucas. Curar enfermo, expulsar demônio, é um conceito que nós vemos espalhado por toda a Escritura. Então, mesmo assim, sabendo que o texto de Marcos 16 é controverso, eu deixo ele aí no estudo, por quê? Porque o conceito dele é uma realidade em toda a Escritura. E aí tem Isaías 61, que é mais um texto que as pessoas dizem assim, isso se cumpriu sobre Jesus. Tá, tudo bem, Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu, etc, etc, maravilha, foi o cumprimento sobre Jesus. Sim, mas esta unção de Isaías 61 que cai sobre Jesus, ele vem fundar a sua igreja e transfere a unção, a autoridade, o poder para a sua igreja. Ou não transfere? isso só na simples leitura nós já vemos. E o que marca tanto isso é João 20, 21, onde ele diz que como o Pai me enviou, como que o Pai me enviou? Isaías 61, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Mas, as pessoas têm mania de dizer assim, não, Jesus era Jesus, né? Eu digo, é, eu sou eu. as pessoas começam a atribuir para Jesus um patamar, eu digo, um patamar que a igreja ou que cada um de nós individualmente não alcançaremos. Isto é mentira, isto é engano, isto é erro. Quem aí já orou por um enfermeiro e ficou curado? Quem já expulsou o demônio aí? Então, meu irmão, não foi coisa que estava sobre Jesus? Um dia alguém disse assim para mim, ah, mas na tua igreja nunca, nunca ressuscitou um morto. Eu falei, traz ele aqui. Traz o morto aqui. Acabou, nunca mais falou nada. Falei, arranja um morto, leva lá. Então, meu irmão, não tem mais, irmão, eu creio mesmo. nunca ressuscitei o morto. Jesus nunca fez essa obra através de mim, mas traz um. Para ver se eu não tenho fé de piraná. Tem, e acabou a história. Porque eu creio que Jesus Cristo está onde? No céu? Não, está aqui, em nosso meio. Ele falou, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Eu não chamo Jesus de mentiroso. Se ele falou, está falado. só que o problema da igreja, voltando um pouquinho ao primeiro toque, é dizer, Jesus, Jesus era Jesus, né? Eu, nessa caminhada de mais de vinte anos, o que eu vi? É tudo assim, irmão, poxa, viu o que Deus operou na vida de Josué? Não, não, mas Josué era Josué, né? Caramba, viu o que Deus lê na vida de Moisés? Não, mas Moisés é Moisés, né? Caramba, viu com Gideão? Não, não, pô, Gideão é Gideão, né? Ó, desgraçado, o que então? Viu o que Deus fez na vida de Jesus através de Jesus? Não, mas Jesus era Jesus, né? Viu o que Deus fez na vida de Pedro? Não, mas Pedro, era Pedro, né? Eu não sei o que esse cara quer da vida. Por que ele não vai jogar bola, compra uma prancha de santo, vai curtir o verão, amigo? Deixa a igreja para quem, sabe, enxerga um pouco mais. porque se Deus está mostrando que ele opera através de simples mortais, vasos de barro, mas eu ignoro a operação de Deus achando que esses vasos de barro são de ouro, então eu estou frio. acabou que o chamele para mim o Pedro que eu conheço, aquele cheio do poder, autoridade, um santo, foi o mesmo que negou três vezes. Entende, irmão? Então, essas são que quantas coisas, o Gideão, o Gideão que Deus operou aquelas maravilhas, foi o mesmo que pediu o sinal até esgotar os recursos. O Moisés que foi usado poderosamente, disse, não, eu não vou de jeito nenhum, manda meu irmão, eu não sei nem falar. Qual que não sabia falar? Se foi educado em toda a ciência do Egito. Qual que não sabia falar? Foi uma desculpa que ele criou esparrapada para dizer, não sei falar. Aí vem, aí os seus historiadores, não, Moisés era gago, não sei, eu não corri após dele. Nunca falei com ele no telefone para saber se ele era gago ou não. Deixa isso por conta de quem quiser falar. Então, meu irmão, não adianta você olhar para os exemplos, se Deus mandou registrar esses exemplos na Escritura, foi para servir para gerações futuras. Agora, eu ignoro as lições e as ações de Deus, quem sou eu? Não sou nada. Um homem sem história não é nada. Quando Deus se manifesta a Moisés, o que ele faz? Revela a história. Moisés, eu sou o Deus de teus pais. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pessoas que você nunca conheceu, apenas ouviu falar, eu sou o Deus dele. Então, mas Moisés tinha ouvido falar desse Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que estava perdido da memória dele pelos 40 anos e no Egito. Mas, Deus vem e com uma historinha curtíssima, reaviva a vida de Moisés. Agora, se Moisés dissesse assim, não, Abraão foi Abraão, não é Deus? Isaac foi Isaac, já foi Jacó, quem sou eu? Como ele disse, quem sou eu que vá para a morte e os filhos de Israel? Aí, Deus disse, porquanto eu serei contigo, tu livrarás a Israel. Então, meu irmão, se eu ando na palavra, eu sou igual Moisés. Se eu ando na palavra, sou igualzinho Josué. Se eu ando na palavra, sou que nem Gideão. Tenho as minhas dúvidas, mas acabo encontrando as minhas convicções. Se eu ando na palavra, sou que nem Pedro. Posso negar três meses, mas depois eu acabo indo até a morte com Cristo. Se eu ando na palavra, eu sou igual Jesus Cristo. Tenho o mesmo momento, pai, passa de mim esse cara, eu não vou suportar isso aí. Passa de mim esse cara, mas o mesmo anjo que desceu e consolou Jesus, vai descer e vai me consolar, vai me dar força e vai me dizer, tu vai aguentar e no terceiro dia eu vou dizer só o sino de Deus. Então, irmão, aceite não lute contra isso. Se alguém quiser chegar a Deus, tem que primeiro chegar em você. Se você pula fora desse elo, dessa cadeia, ninguém vai a Cristo. Você é um representante de Deus na Terra. Você é o porta-voz do reino dos céus. Se você nega a sua posição, a vida diz que ele com o seu sangue, nós sempre dizemos, né, a Deus nos remiu, nos lavou, nos purificou com o seu sangue. Então, tá, ele com o seu sangue nos comprou, diz a Bíblia, ele nos fez reis e sacerdotes, sou o reino sacerdotal, seja como for, eu sou um sacerdote. O sacerdote não é aquele que intercede entre o homem e Deus? Não é esta a posição do sacerdote? Ele não é um mediador entre o homem e Deus, mas a escritura diz que Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Então, eu estou na mesma posição, eu hoje intercedo, e como intercedo? Esses dias, eu estava ali na porta e passou algumas pessoas, pessoas que passaram e me disseram boa tarde, ele disse assim, caramba, esse cara está vivo por causa de uma oração minha, e eu só disse boa tarde, aquele cara que passou e me deu boa tarde, a mãe dele, no começo do ministério, veio aqui e deu um rebelão, teu filho está em caminho errado, e já tem um caixão, pode preparar que ele vai morrer, ele disse assim, não, mas vamos orar, Deus é de misericórdia, é uma semana para ele acabar, e quando orávamos, víamos o caixão sendo removido, e Deus dizia assim, porque eu ouço a oração dos meus sacerdotes, o cara hoje passa aí na rua, boa tarde, boa tarde, sou um sacerdote, Deus honra a minha oração, porque ele me comprou com o seu sangue, não é para mim falar, falar, falar e a oração bater no teto, bater no teto, bater no teto, não, eu falo e Deus me ouve, porque ele me comprou com o sangue para isso, agora, se eu não aceito ou não entendo a minha posição, ela não se culpa, já pensou um camarada, embora eu seja contra esse sistema militar, o camarada é um sargento que está lá no quartel há 15 anos, aí vai um moleque desse, filhinho de papai, que tem dinheiro, aí entra para a mão, ainda existe a mão, academia militar das agulhas negras, ainda existe esse negócio, aí o cara, o patricinho, o playboyzinho da vida, tem dinheiro, conhecimento também, entra para a mão, aí se forma em oficial, aí sai aquele moleque de 23, 24 anos, formado oficial, que vai lá dar ordem para o sargento Cascudão, que conhece tudo de arma, conhece tudo de quartel, já esteve até em batalha, já viu mil situações, que vem aquele moleque dar ordem para ele, o que acontece? O sistema transforma o moleque de 24 anos em oficial para dar ordem para o sargento, muito mais velho, muito mais experiente, com muito mais anos de casa do que ele, só por quê? porque um teve a oportunidade de estudar mais e o outro menos, e no reino de Deus isso aconteceria? Nem pensar, nem pensar, aí, mas por exemplo, se esse tenente, esse oficial, que chegar dentro de um quartel, com sei lá quantas divisas, olhar para o sargento, e dizer assim, poxa, eu vou dar ordem para esse cara? Eu não, o cara sabe muito mais que eu, o cara entende muito mais que eu, eu vou depender dele perguntando a ele um monte de coisa, ele conhece tudo isso aqui, ele está aqui dentro há 15 anos, eu tenho só 15 dias, eu não vou dizer nada para ele, ou seja, ele não assumiu a sua posição, ele é inútil, ele não vai servir ao sistema, assim somos nós, se não entendermos a nossa posição em Cristo Jesus, nós sermos escravos, mas somos livres, nós sermos fracos e sem autoridade, mas hoje pisamos na cabeça do diabo, tem que aceitar, tem que entender, tem que caminhar na escritura, amém? Senhor, o Senhor, o Senhor, então vamos dar uma paradinha e já já a gente volta.